Salmo 128 Cântico das peregrinações Ah, como me perseguiram desde a minha juventude, que o diga Israel! Como me perseguiram desde a minha juventude, mas não me puderam vencer. Lavraram sobre o meu dorso os lavradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, ele cortou as correias com que me afligiram os maus. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião. Que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Com ela não enche as mãos o ceifador, nem seu regaço quem recolhe os feixes. Os que passam não lhe dirão, desça sobre vós a bênção do Senhor, nem. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho